Galera, esse rapaz aqui, o nome dele é Vando, ele trabalha aqui na fazenda? Você trabalha aqui na fazenda? Ele estava contando aqui para mim como é a caatinga. Vamos caminhando e ele vai... A caatinga aí é fechada, é fechada para o cara entrar de facão. Já dá trabalho. E para voltar, dá mais trabalho ainda para o cara aguneia, aguneia aí. Só vocês vendo aí como é o mato aí. Vocês ali aí. Essa nuvia, na verdade, já correram atrás dela, não é, Vando? Duas vezes já. Dois dias. Dois dias e não conseguiu pegar ela. Ela está bem arisca. E ele estava falando aqui, o relato aqui da caatinga como é. E os cabas estão lá dentro já, já moram numa altura dessa, não está Vando? Está, veja logo aí pertinho. A gente dá vontade até de chorar, é fechada. Diz que o espinho é para tudo quanto é canto. É ranha-gato, é todo tipo de espinho brabo que tem no mundo aí. E a galera está animada, eu quero ver eles correr dentro, porque o bicho aí é pancado. Não, a vaquerama está com sede nessa nuvia, viu? Opa, quase eu caio aqui agora, viu? Não, o negócio no couro é diferente. É diferente o couro. Aqui é bom demais, aqui a lida aqui é desse modelo aqui. É desse modelo. O homem gosta de estar presente na vida do gado, que é uma coisa boa para nós. Galera, a vaquerama entrou aqui, ó. Diz que a nuvia dormiu aqui pertinho aqui, ó. Já vai, Zói? Já, ué. Vai entrar agora? Diz que a bicha... Não mata. É um desconfiado da peste. Diz que a bicha dormiu aí? Diz que foi, dormiu aqui. Após, então. Nós vamos acordar ela hoje com chave de ouro. Já estamos aqui no rastro dela. Crava em riba, crava em riba. Estamos prontos para amarrar ela. Pura uma medalha nela para nós ver a bagaceira. Vamos botar aqui. Galera, ó. O cachorro já deu na nuvia lá, ó. Olha lá. Olha a nuvia que não vai passando aí. A nuvia vai marquinha aqui já. Será? Bora, 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 bora. O cachorro já deu na nuvia, meu porro. Olha lá, meu cachorro latindo. Olha, está ouvindo? O negócio aqui é puxado, meu porro. Está pensando que aqui é brincadeira? Está ouvindo, meu? Solta o cachorro, pi. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Já deu lá, já deu... Já deu uma bicha lá, já. Estou pensando que aqui é brincadeira, meu porro. Bora, Magno. Será que é a nuvia? É. Não tem outro gado aí, não. Não tem outro gado aí, não. Não tem nada aí de gado? Não tem outro gado, não. É. É. Pode? Poxa, tem a rocha no ano, meu filho. É ela, não tem outra, não. É mesmo? É. Só tem ela. Olha o vaqueirinho mohando a goela aqui, meu porro, para tirar a saropa do mato. Vambora. Ela está indo reta para lá. Não está vindo para cá, não. Reajado! Escuta aí, Pipo, para o povo escutar a zoada do vaqueiro. Não. Espera aí, galera. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui de frente. Olha aí, moçada. Estamos aqui no meio do mato. Já está correndo lá com a nuvia já. Uma turma de vaqueiros foi para lá atrás. E a outra galera está aqui esperando na passagem aqui da cerca. Se ela vier para cá, eles pegarem. E eu estou colado. Estou colado. Vambora, vambora, vambora. Está ouvindo, galera? A nuvia aqui não está passando aqui, pô. Olha, galera. Está vendo aqui, olha. Está vendo aqui já, olha. Está vendo, galera? Cachorro latindo. Olha aí, galera. Aqui é assim. É tudo filmado aqui, olha. Para não ter como filmar lá dentro, porque eu estou de pé. Mas aqui não tem montagem. Não tem negócio de conversa, não. Eu não vi. Está vindo para cá. Ela vai sair lá na coisa. Pode passar, Zoy. 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 Bora, meu povo. Bora, meu povo. Sai lá. Quem sabe eu não consigo pegar, Zoy. Hein, Zoy? Pode passar, Zoy. Vai sair lá aqui dentro lá. Lá da eleitura aqui dentro lá. Está aberto. Sai lá. Voltou para lá. Pegaram. Pegaram. Eles pegaram? Eles aqui também não conseguem não com chique, não. Tudo já está aberto. Olha lá, pegou já. Ah, pegou. Pegou de certeza. Olha lá, pegou mesmo. Olha o nosso cachorro lá. Vamos cá sozinho. Pegou já. Já pegou, viu? Já pegaram. Bora para lá, né? Bora. Pegaram lá no meio do mato, gente. Já pegaram. Já berrou. Não deu tempo nela. Vim para Capuaceiro para vocês fazerem o remate. Estava dizendo a vocês que o negócio é que aqueles homens do gibão é ligeiro. Bora para lá para a chegada para nós ver eles chegar com a bicha. Chama, meu povo. Estamos indo para lá para a chegada lá. Olha lá para a entrada onde a gente entrou. Eles vão com ela para lá. Já pegaram no rio. No rio não aguentou carreira, não. Estão, viu? Olha aí, moçada. Vamos acompanhando aqui no aceiro. Ver se nós conseguimos chegar no lugar onde eles estão com ela. Acho que eles estão no meio da caatinga. Eles vão puxar para fora, né, moçada? Vai. 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 E aí, dá para entrar aí? Filma aí esse mato. Olha para aí, meu povo. Olha o matinho que o povo entra dentro. E aí, dá para vocês? Você é louco. A gente veio aqui. Já bateu dois dias aqui e não foi quanto. Dois dias aqui. Veio cinco pessoas, cinco cavalos, cinco vaqueiros. E não tinha jeito. Ela entrava para esse mato aí e ninguém conseguia tirar daí, não. E os caras chegaram aqui em quinze minutos. Quinze minutos e resolveu o problema, está vendo? Estão vindo com ela aí. Vamos esperar aqui para nós ver onde é que eles vão sair. Chama. Olha aí, galera. Está abrindo aqui um variante aqui para poder trazer a bicha. Está pegada lá dentro do mato, viu? Acho que dá para vocês ouvirem aí os cachorros. Aqui não passa, não. E por aqui, Dedé? Tu é doido? O mato é fechado demais, pô. O mato é fechado, aqui não passa, não. Ele está ali caiando aí depois de quatro... Está vendo o cara de falão aí? A perna passa e não passa. Ó, gente. O homem está com um facão na mão e está dizendo que não passa. Imagina aí o cabra sem nada, sem... Só nos couro. Galera, deixa eu falar para vocês. Os homens fizeram aqui, ó... A vareda. Fizeram aqui o variante para os caras trazerem a nuvia. Eu não vou esperar ela vir aqui para... Para o aceiro da cerca, não. Eu estou indo encontrar eles aqui. Vou pegar esse gancho aqui para vocês. Já tem uns calombizinhos aqui ainda, mas... Vou mostrar para vocês, hein? Vocês já estão ouvindo aí as voadas dos vaqueiros, né? Vou pegar esse gancho para vocês aqui. E se é para trazer material bom para vocês, eu vou trazer. Peço a vocês, galera, que dê like. E se inscreva porque isso aqui dá trabalho, viu? Está vindo aqui. Está vindo aqui. Eu não vi, está vindo aqui. E aí, galera, está aqui. Olha aí a bicha pegada. Quem pegou? Foi todo mundo, mas quem puxou no rabo? O caba foi para onde? O caba foi para onde? Olha aí, galera, olha. O vinho não aguentou, não. Não aguentou o aperto, não. Agora a galera vai transportar ela aqui lá para o limpo, para levar para casa para o dono, né? Chama. Vai afastar um pouco que ela pode levantar isso. Não é fácil, não, gente. Aqui é pega de boi. Não é pega de boi montada, não. Aqui é pega de boi montada, não. Aqui é pega de boi valendo. Pega de boi montada que o cara arma drone, arma isso, arma aquilo, arma câmera em tal lugar, não. Aqui é uma câmera sozinha aqui. É eu sozinho. Não tem como filmar a hora que pega. Olha o trancado que esse povo pegou e você não via. Olha para aí. Olha para essa saroba. Não tem como filmar, não. Aqui eu vim para o acesso aqui porque os caras fizeram a picada aqui com o facão, ó. Os caras fizeram aqui, ó. Fizeram aqui a picada com o facão aqui e vim. Mas é complicado. Deixa Pingo mais... Pingo mais titi e Zé Carlos chegar ali para a gente ver qual foi o homem que puxou no rabo da bicha. Chama. Já já eu filmo mais para vocês. Olha, meu povo. O menino está chegando aqui. Vamos ver aqui como foi. A bicha é tamanhosa, meu pô. Está deitada, ó. É aí, meu. Pode vir. Tem. Olha aí, João. Você viu essa saroba que os caras pegam a bicha? Rapaz, olha para ele. Só para o fechado dentro do lado. Cê é louco. Olha aí, galera. Bruxa está caindo. Está deitando. Pera, bicha não está aí. Está caído, ó. Pera, bicha não está aí. Pera, bicha não está aí. Está caído. Pera, bicha não está caído. Dá a conta, bicha não está aí. Olha, bicha está grande aqui. Não, pô. Deixa eu vir com a corda para lá. Já dá conta, bicha não está lá. Para pegar foi até rápido, meu pô. Agora para tirar ela daqui, dentro desse mato. Não está, bicha não está. Não está caído. Não está caído, bicha não está. Não está caído. Está aberto aí, ó. Está pensando que aqui é fácil, meu porra, que isso? Vai cachorro Titi Quem puxou no rabo da bicha? Quem? Quem? Tu e Ron Pinks é carro Mas deu rapidinho logo É verdade, é verdade A turma do gibão é diferente E aí o vaqueiro doido? Eu quero saber quem pegou no cabo da bicha Quem pegou no cabo, primeiro foi Titi Mas Rony, depois mais Pingo Cadê Rony? Rony! Cadê Pingo Reito aí? Ô Pingo, Pingo Reito Obrigado do cabrão Zoninho, oi Agora o que eu vou falar aqui é verdade Eu vi os caras arrancar pau ali Que dá para fazer trinta cancela Um pau só e arrancar no peito dos cavalos Será? Eu vi Pé de tamburi, pé de tamburi que dois homens numa barca eu vi arrancar Tu viu, ué? Vi, eu vi Pé de que? Pé de tamburi, aqueles tamburi... De tamburi, você é surdo, é? Oxi, oxi, oxi... Tu fica perguntando o cara mais derrepo assim que é besta E ninguém pode conversar com tu não? Não, porque eu estou falando que é tamburi, parece que você está duvidando... Pensa, cara Tu acha que ele não é duvidando de mim? É duvidando Tamburi, tamburi... Tamburi, porra Só que é certo aí Tu não... Eu não posso perguntar as coisas não Mas tu fica perguntando muito, porra Parece que tu está duvidando do cara Eu não sou homem de mentira não, porra Sou homem de verdade E tu? Tem alguma história a contar aí do mato? Ele vem ali Ele bateu no licurizeiro Ele arrancou o licurizeiro Arrancou? Arrancou o licurizeiro Um licurizeiro? Pela cepa Um licurizeiro mesmo? Um licurizeiro Um licurizeiro... Tu é doido Tu não é surdo também não, né? Não, eu estou perguntando Agora tu pergunta duas, três vezes É, eu estou perguntando Mas pra mim tu é surdo Ô Pingo Carreira foi bonita, não foi? Rapaz, eu estava escutando lá do acero lá Não peguei a não Rapaz, eu vou te contar uma coisa Não vai pra lugar nenhum No meio de uma ruma de cachorro dessa E no meio de uma ruma de vaqueiro dessa Mas vai pra onde? Vai não, porque... Mas vaqueiro mole deixa embora Que ela já foi embora cinquenta vezes Mas é vaqueiro mole É que é a turma do gibão, meu filho Turma do gibão Merece até... Merece até uma toadinha Merece até uma toadinha aqui no meio do mato Porque no meio do mato fica mais gostoso Boa noite, olha a ma seca Bom, nós vamos lá Como é?